Hoje a corrida é no estado de Vitória. Os pilotos terão 16 curvas e 5.3 km para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 km por hora. A proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis. E a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. A corrida de hoje não é só o começo de uma temporada nova, mas também de um novo tipo de Fórmula 1. Anthony Davidson, é ótimo ter você com a gente de novo e é um grande momento para o esporte. São grandes mudanças no regulamento técnico com o potencial de causar as maiores mudanças desde 2014. São carros muito diferentes no visual e, esperamos, bem mais rápidos também. Que bom então que essas equipes juntas percorreram mais de 13 mil km durante os testes. A velocidade dessas máquinas novas nas curvas é absolutamente incrível. Quantos recordes de volta o Michael Schumacher tem desde 2004? No dia certo, com os pneus certos, eles podem ser ameaçados este ano. Pneus mais largos, carros mais largos, mais pressão aerodinâmica. Com certeza o visual deles é muito bom e o espetáculo da classificação é indiscutível. Ainda temos a grande pergunta, vão continuar assim? Eles conseguem correr? Ou essas regras foram longe demais? Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid temos uma Ferrari, Raikkonen, Daniel Ricciardo e Verstappen, Pérez, Ocon, Alonso e Felipe Massa, Sainz, Kvyat, Nico Huckenberg e Magnussen, Stroll, Palmer, Stoffel Van Dorn e Pascal Verlein, Ericsson e Roman Grosjen larga do final do grid. E agora é a hora de ir para a pista! Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lambança. E agora é a hora de ir para a pista. Estamos bem nesse começo. E agora é a hora de ir para a pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos mais uma parada hoje, uma parada em nossa estratégia. Temos mais uma parada em nossa estratégia. Temos mais uma 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 estratégia. Estamos quase na hora de parar, você vai usar os cinemacês. Vamos lá, vamos lá. Ainda estamos satisfeitos por estarmos com os pneus certos agora. O combustível está mesmo muito bom, você está controlando bem. O combustível está mesmo. 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 Certo, a diferença atrás é até 1,9 segundos. 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 Entendido. A diferença atrás é até 1,9 segundos. A diferença atrás é até 1,9 segundos. Kime está fora da corrida. Parece que chegou a hora de trocar os pneus. É um período crítico, com certeza. Mas quanto mais demorarmos, pior vai ficar. Pronto, sai agora. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. E aí 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 Vamos lá. 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 Ok, acho que pode estar na hora de parar para trocar esses pneus. Vamos lá. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Vamos lá. A chuva forte deve continuar por um tempo. Parece que não vai sair daqui tão cedo. Não vai sair daqui tão cedo. Cuidado! Cuidado! Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Música Tem combustível para apenas uma volta. Música 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 15 minutos para que essa chuva forte diminua para uma chuva fraca. Algumas informações do Magnus está abandonando a corrida. Música 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 Corrida fantástica. Música 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 Música